O presidente Jair Bolsonaro teme uma crise migratória no continente. A declaração foi dada depois das eleições prévias na Argentina. O vencedor foi Alberto Fernandes, opositor do atual presidente Maurício Macri. O presidente Jair Bolsonaro revelou nesta segunda-feira um temor de um retorno da esquerda ao poder na Argentina. A declaração acontece após a derrota do liberal Maurício Macri e a vitória do kirchnerismo nas eleições primárias argentinas. Povo gaúcho, se essa esquerdalha voltar aqui na Argentina, nós poderemos ter, sim, no Rio Grande do Sul, um novo estado de Roraima. E não queremos isso. Irmãos argentinos fugindo para cá. O candidato de esquerda, Alberto Fernandes, que tem a ex-presidente Cristina Kirchner como vice, teve 47% dos votos, enquanto Macri atingiu 32%, em uma diferença considerada impossível de ser revertida. Com os candidatos definidos de antemão neste ano, o pleito funciona como uma pesquisa eleitoral de grande escala.